Meus amigos, finalmente lançou o filme Enola Holmes 2 na Netflix, tá? O tio Geek teve acesso antecipado ao filme, graças a titio da Netflix, muito obrigado. E cara, eu já adianto pra vocês que pra mim Enola Holmes 2 é muito melhor que o primeiro filme, só que o final dele eu achei um pouco confuso, na verdade não só eu, muitos acharam. Porque aconteceu tanta coisa nesse final, né? Uma hora era o Superintendente Gale, aí depois a gente descobriu que era obras do McIntyre, aí depois foi a Miratroy, cara, foram tantas reviravoltas que no final minha cabeça parecia a do Homer Simpson. E pra variar no final, né, o Dr. Watson, ele simplesmente apareceu. Legal. Mas relaxem que no vídeo de hoje o tio Geek vai explicar tudo direitinho pra vocês, cara, passo a passo do que aconteceu no final e qual foi esse plano mirabolante montado pela Miratroy. Capite? E que teve todo esse envolvimento eu vou explicar pra vocês. Relaxem. Hello, my friends, Geek na voz. E embora seja satisfatório a gente ver a Enola Holmes desvendando os casos sozinha, quase a gente sabe que ela, ao lado do Sherlock Holmes, traz um tempero diferente pra história, cara. Porque, beleza, o Henry Cavill a gente já conhece, só que a Millie Bobby Brown com o Henry Cavill, Sherlock e Enola desvendando os casos juntos, cara, é outra coisa. Eu só acho isso incrível. Porque em Enola Holmes 2, os casos de ambos os personagens se cruzaram e eles partem como resolução, pois a Enola abriu uma nova agência, né, de detetives e uma garota chamada Bessie solicitou os serviços da Enola pra poder achar a sua irmã que havia desaparecido, que é a Sarah Chapman. Porém, a Bessie, né, ela morava juntamente com a May, que era outra garota que trabalhava lá na fábrica de fósforos, né, juntamente com a Sarah desaparecida. E a partir daí, a Enola começou a fazer suas deduções, e o que nos leva ao final bagunçado, digamos assim, de Enola Holmes 2. É, pode ser. Porque, de fato, foi um final um pouco confuso, né, meio bagunçado, mas a Enola descobriu que nas plantas que a Sarah cultivava, uma possuía vestígios vermelhos e a outra com vestígios brancos. Ou seja, era justamente os palitos de fósforos da indústria onde ela trabalhava. Porque há dois anos atrás, os palitos de fósforos mudaram de cor vermelha para branco. E, curiosamente, a indústria dobrou seus lucros durante esse tempo, né? Hum, por que será? A Enola, ela descobriu que o Lord McIntyre, né, que era o dono da fábrica, barateou a produção dos palitos de fósforos com a cor branca para poder obter mais lucros. Só que aí o que acontece, meus amigos? Os palitos da cor branca estavam causando uma grande doença nas garotas daquela fábrica, que é o tifo. Tifo é uma doença infecciosa, né, causada pela pulga ou piolho do corpo humano, levando ao aparecimento de sintomas iniciais semelhante de outras doenças infecciosas, né? Como febre alta, dor de cabeça constante e mal-estar em geral. No entanto, à medida em que a bactéria se desenvolve dentro das células da pessoa, podem ser visualizadas manchas e erupções na pele que se espalham rapidamente pelo corpo. E como nós vimos em Enola Holmes 2, as condições de trabalho daquelas garotas na fábrica era extremamente precário, sabe? E higiene era zero naquele lugar. Elas nem sequer utilizavam luvas, cara, para poder manusear os palitos lá. Era inacreditável. E é justamente aí que entra o tifo. Porque para você prevenir a transmissão do tifo, é importante garantir as condições de higiene e sanitárias do ambiente. Coisas essas que a fábrica não fornecia para as garotas. E o dono da fábrica, né, o maldito McIntyre, sabia disso. Ele sabia que isso estava matando as garotas e mesmo assim continuou produzindo, porque ele gastava menos dinheiro na produção e tinha o dobro de lucro. Sendo que a personagem da Sarah Chapman, né, a desaparecida, que a Enola está atrás, ela descobriu toda essa canalice dessa fábrica, né, o que os donos estavam fazendo. E juntamente com a May, que também trabalhava e que também morava junto com a Bessie, elas descobriram e conseguiram pôr tudo isso ao escândalo, cara. Elas queriam levar isso a público. Então a Sarah orquestrou para entrar no escritório do McIntyre e roubar os arquivos comprometedores, né. Mas calma que já já a gente chega lá. Porque no meio do caminho, a Enola, ela acabou sendo injustamente presa, só que a Eudora, a sua Mumps, apareceu para poder ajudar ao lado da Edis. Legal. Vocês lembram lá do primeiro filme de Enola Holmes, né, que a mãe da Enola, que é a Eudora, ela tinha alguns explosivos que ela estava planejando para usar essas bombas em alguma situação? Então, aí foi para tirar a Enola da prisão. Porque Eudora Holmes era um espírito livre que se recusava a se encaixar nos padrões da sociedade sobre o que uma mulher deve pensar, fazer e agir. Então, com isso em mente, não é surpreendente saber que ela fazia parte de um grupo de sufragistas, né, que em suma maioria eram mulheres militantes dispostas a serem ouvidas. E lá no primeiro filme, Enola encontrou um estoque de explosivos, né, em Limhouse Lane, juntamente com um panfleto com instruções para fabricação de bombas que pedia protesto, agitação e desobediência civil. Ou seja, a Eudora, ela viu isso como a única maneira de ser ouvida e assim fazer uma mudança. Tanto é que no final do primeiro filme, ela disse para a Enola, você tem que fazer barulho se quiser ser ouvida. Porém, a Enola, ela nunca havia perguntado para sua mãe, Eudora, a respeito dos planos envolvendo esses explosivos que ela conseguiu montar. E aqui no final, como eu disse, a gente viu, né, foi para tirar sua filha da prisão e despistar alguns guardas. Só que entra um terceiro elemento nesse plano das duas, que é o William, né. O William, que é o filho do senhor Lion, que estava de complô com o McIntyre nesse esquema fraudolento, né. Ele trabalhou ao lado das garotas nesse plano e queria expor a corrupção da fábrica e impedir o que o seu pai estava fazendo, né, que era basicamente matar inúmeras inocentes. Sendo que a Sarah e o William se apaixonaram no meio do caminho. E o William convidou, né, o Lorde Visconde para a festa porque ele é tão radical quanto o William. Ou seja, eles tinham as mesmas ideias. Porém, quando Sherlock e a Enola foram atrás do William, ele, infelizmente, já estava morto. Gente, eu chamo de Lorde Visconde porque eu acho mais prático, tá? Ao invés de falar Lorde Chicksbury, né, se eu não me engano. É, enfim, Lorde Visconde é mais legal. Afinal, o William, nesse momento, ele havia roubado documentos da Secretaria do Tesouro, que nesse caso pertencia ao Lorde McIntyre, que era o ministro do Tesouro. Ou seja, o William, ele havia roubado provas de que o senhor Lion e o McIntyre estavam conspirando juntos, que nesse caso era corrupção, puramente baseado em ganância. Então o Lorde, ele estava faturando horrores com a sua fábrica, ele conseguiu baratear o custo dos produtos, que nesse caso foi uma mudança para o fósforo branco, e ele estava tendo altos lucros. Só que ao invés disso, ele estava matando um monte de mulher. Então McIntyre e companhia sabiam que se alguém descobrisse isso, era o fim da picada. E eles souberam que o William descobriu. Porém, não foi o McIntyre que matou o William, e sim outra pessoa que tinha muito a perder sem aqueles documentos. Mira Troy. Ela sabia o que eles estavam fazendo e o chantageou. E quando eles chegaram até o teatro, a Enola se encontrou com a Sarah, e junto com ela estava o contrato entre o senhor Lion e o McIntyre, onde dizia que eles mudaram a fórmula dos fósforos. Ou seja, foi isso o que o William havia roubado para a Sarah anteriormente. Sim, Geek, mas peraí. O que foi que a Sarah roubou, afinal de contas? Porque o William, ele conseguiu pegar esse documento. Mas e a Sarah? Qual é o movimento dela com isso tudo? É justamente aí que entra as garotas que faleceram graças ao tifo, graças àquela fábrica. Porque a Sarah, ela roubou justamente as folhas dos registros da fábrica com os nomes das garotas que haviam falecido. Ou seja, esses documentos comprovam que as garotas estavam morrendo trabalhando naquela fábrica e os donos, é claro, não queriam que ninguém descobrisse. E ó, rapidinho, aproveitando que nós estamos no meio da explicação, cara, deixa a voadora no like aí embaixo. Aproveita que nós temos muito ainda o que falar de Enola Roms 2 aqui nesse vídeo. Deixa a voadora, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Insta, arroba LucasMGeek, que é nóis, cara. Você tem que fazer tudo isso pra poder acompanhar os vídeos do Mundo Geek aqui no YouTube. Capite? Porém, o superintendente Grail, ele apareceu e ameaçou a BS pedindo os documentos, né? Ou seja, ele também estava envolvido nos esquemas. E aí rolou o quebra-pau da zorra, né? O Grail recebeu uma ganchada lá nos ovos, e de repente o Lord McIntyre apareceu junto com a polícia e pediu pra que os guardas prendessem a Sarah por roubo. Afinal, a Sarah roubou arquivos confidenciais da fábrica que ela usou pra extorsão e chantagem. Só que aí que entra o pulo do gato, meus amigos. Mais um grande plot twist neste final enigmático que foi em Enola Roms 2, né? Porque o Sherlock, ele havia chamado, né? Mandou lá o famoso fax da época pro McIntyre comparecer até o teatro, mas não era por conta do McIntyre, e sim por conta de outra pessoa que, na verdade, era o grande culpado, ou a grande culpada por trás de todo esse plano mirabolante, que era a Mira Troy. Exatamente, a secretária lá do McIntyre, rapaz, vê se pode, Moriarty. Ou seja, a Mira Troy bolou todo esse esquema pra receber os frutos dos estratagemas sem ninguém perceber. Porque no meio do filme, né, o Sherlock deduziu que alguém estava fazendo transições irregulares nas contas do governo. Ou seja, ela estava desviando dinheiro do tesouro para um banco particular. Ela literalmente estava desviando dinheiro, cara. A grama desaparecia de um lugar, ia pro outro banco, aí depois outro banco, aí depois outro, e cada um deles se escondido com contas diferentes. E eu simplesmente amei a referência que eles fizeram ao Moriarty, tá? Porque caso você não conheça muito do universo de Sherlock Holmes, digamos que se o Sherlock, ele for um super-herói, todo super-herói tem o seu arco-inimigo. E o arco-inimigo do Sherlock é justamente o Moriarty, cara. Esse daí frita a cabeça dele, aluga o triplex na cabeça do Sherlock. Pois assim como o Sherlock, o Moriarty, ele tem uma grande capacidade de dedução, ele gosta de brincar com as palavras, ele gosta de deixar enigmas pro Sherlock desvindar, e é tão inteligente quanto o Sherlock Holmes. Ou seja, durante toda a vida, nós vimos o Sherlock atrás do Moriarty como se fosse cão e gato. O Moriarty já apareceu nos livros, é claro, nos cinemas, e principalmente na série de TV do Benedict Cumberbatch, né? Que inclusive fica a dica, tá? Essa série do Sherlock e do Benedict é a melhor adaptação do Sherlock de todos os tempos. É uma das melhores séries que eu já assisti na vida. E eu sei que nesse momento muitos vão chear, vai ter uma galerinha, já que a gente já conhece, que não vai gostar desse tipo de mudança, que, ah, mudaram o personagem, que eu cresci, assisti... Gente, minha opinião, tá? Eu não ligo muito pra isso, cara. Não importa se é branco, negro, amarelo, o que importa pra mim é que seja bem adaptado. E nesse caso do filme, eu gostei, cara. Esse plot da Miratroy eu achei sensacional. Eu já tô pronto pra ver um filme da Miratroy junto com o Sherlock, né? Os dois, né? Briga de cão e gato, eu acho que vai ser sensacional. E essa mudança de gênero no personagem faz sentido, dado a proposta do filme, né? Porque como Enola Holmes fala bastante sobre feminismo, igualdade de gênero, direitos iguais, então é bastante plausível que o filme fizesse esse tipo de adaptação. Mas essa é apenas a minha opinião, tá? Eu gostaria de ouvir a de vocês aí embaixo, porque eu sei que vão ter pessoas que não vão gostar. E tá tudo bem se você não gostar, tá? Não tem problema também, mas comenta aí a sua opinião a respeito disso, que eu sei que vai dar polêmica. Só que como o William havia roubado o contrato, isso ameaçou os esquemas de desvio da Miratroy, então ela contratou o Grail pra achar o documento, né? Mas as coisas saíram do controle e a Miratroy tentou incriminar o Lord McIntyre. Aí a Miratroy confessou que era tudo verdade, que ela de fato era o Moriarty, e o McIntyre até pergunta como que a Miratroy se atreve a tirar vantagem da posição dela como secretária. E é aí que entra a grande crítica social desse filme, né? Porque se enquanto no primeiro filme a gente teve bastante disso, aqui nesse segundo a gente percebe que foi um filme mais focado no lado detetivesco da Enola e do Sherlock, mas a crítica social tá embutida, tá presente com a personagem da Miratroy. Porque ela chegou no final e disse que, pô, eu, mulher negra, que moro em uma Londres de 1885, eu tenho o dobro do intelecto do meu chefe e ganho 45 vezes menos que ele. Então ela queria pegar uma parte da riqueza suja do McIntyre e punir ele ao mesmo tempo. Ela queria ser recompensada pelo que ela sabia fazer. E a Miratroy até perguntou qual o lugar dela na sociedade, né? Uma mulher negra que não podia entrar em clubes, comprar ações ou ao menos crescer como os homens na época. E com isso a Miratroy foi presa e ela disse que, por enquanto, a diversão entre ela e Sherlock terminou, dando a entender, claro, que no futuro eles vão voltar a se encontrar. Só que o maldito do McIntyre, ele simplesmente queimou lá os documentos que comprovava que, de fato, ele era o grande responsável pela morte de centenas de mulheres. Aí se pergunta, Geek, agora tá tudo perdido? Não, porque ele não contava que a Sarah iria retornar na fábrica no dia seguinte, expor a canalice dos donos e, no final, todas as mulheres iriam se revoltar e sair da fábrica. E embora no início as garotas tenham sido resistentes, pois elas sabiam que quem saísse naquele momento nunca mais teria um emprego na fábrica, mas, no final, a união fez a força, né? E, com isso, o Lord Visconde, que tinha grande poder e influência na câmera, presenciou a confissão do Lord McIntyre juntamente com a polícia, mexeu os pauzinhos lá na câmera e conseguiu prender o McIntyre. Sendo que essa greve das garotas lideradas pela Sarah Chapman foi a primeira ação industrial feita por mulheres para mulheres, né? E isso melhorou bastante as condições de trabalho delas pra sempre. E percebo que, no final, a Enola Holmes chegou para o seu irmão Sherlock e disse que um amigo cairia bem para o Sherlock naquele momento. E ela estava se referindo ao Dr. Watson, né, cara? John Watson. Ainda mais agora que o Sherlock mora na Berkett Street 221B, que é o icônico apartamento do Sherlock Holmes. E, dito e feito, a cena pós-crédito de Enola Holmes 2 é justamente o Dr. Watson procurando um colega de quarto e ele se esbarra no apartamento 221B. E detalhe que o Watson disse que era pra ele se encontrarem na quinta-feira às 4 horas da tarde, que é justamente o dia e horário que a Enola falou anteriormente que iria visitar o Sherlock. Bom, parece que ela não foi visitar ele, e sim enviou um futuro grande amigo, que é o Watson. Elementar, meu caro Watson. Ih, agora vai começar a patifaria, meu amigo. Enola Holmes 3 vai ter Watson, vai ter Moriarty, vai ter todo mundo, hein? E se vocês perceberem, o primeiro filme de Enola Holmes, ele fez de tudo pra justificar a ausência do Dr. John Watson. Então, quando Enola aparece na propriedade de Basil Weaver e afirma ser assistente de Sherlock, o inspertor Lestrade responde que Sherlock Holmes nunca teve uma assistente e sempre trabalha sozinho. E quando Sherlock visitou a Edith na casa de chá, ela observa sarcaticamente que o Sherlock não tem esposa, não tem amigos, apenas uma ocupação estranha. Sendo que um dos livros de Enola Holmes, de Springer, realmente se concentra em John Watson, já que na ocasião, o Watson desapareceu e Enola teve que resolver o mistério pra onde ele foi. Com certeza, o próximo filme de Enola vai introduzir o Watson, embora Enola Holmes não seja sobre uma história do Sherlock, e sim uma história da Enola. E como o primeiro filme da Enola se passa em 1884, e esse segundo agora em 1885, então não é de estranhar que o Sherlock ainda não tenha conhecido, até o presente momento, o Dr. John Watson, né? Que é justamente o início de carreira do Sherlock como grande detetive. Ele ainda vai ser conhecido como o maior detetive da história. No momento ele tá no início de carreira, então calma, que o Watson já apareceu e nos próximos filmes ele vai marcar presença também. Porém, a Mira Troy, como já era esperado, conseguiu fugir da prisão, como vimos no jornal, e isso provavelmente é um gancho pro próximo filme da Enola Holmes. Ou até quem sabe uma nova franquia do Sherlock Holmes com o Henry Cavill, ó, enfrentando o Moriarty. O que é que vocês acham a respeito disso? Comentem aí pra saber a opinião de vocês. Comentem sobre o que vocês acharam desse filme, se de fato foi superior ao primeiro. No meu caso eu achei muito superior, muito por conta do Sherlock também, porque a dupla dele com a Enola é sensacional. É uma dinâmica maravilhosa, mas comentem aí as opiniões de vocês, capite? Estou ouvindo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão, cara, clica nele, que foi o nosso vídeo que a gente fez sobre a Millie Bob Brown, tá? 30 curiosidades. Não se esqueçam de dar voadora no like embaixo, isso é mega importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, arroba Lucas e me geek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!